Chega junto que eu vou lançar a braba na mira do Flamengo. Atacante holandês Memphis Depay decide futuro e você vai saber qual é. Após reunião, diretoria bate o martelo e toma importante decisão sobre substituto do atacante Pedro, que terá que passar por cirurgia e está fora da temporada. Hulk, do Atlético Mineiro, revela ter negociado com o rubro negro. E atacante da equipe do Bayern de Munique é oferecido ao Mengão. Te preparem a partir de agora. É tudo nosso. Já chega largando o like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. O botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E após a apresentação oficial de Alexandro ontem, no Ninho do Urubu, hoje tivemos a apresentação do meia argentino Carlos Alcaraz, que inclusive foi muito bem-humorado e ele falou coisas muito importantes a respeito do Flamengo. Enalteceu a importância do Flamengo, a sua decisão de voltar para a América do Sul, no que ele considera o maior clube do continente. E é importante, não imagina um argentino falar uma coisa dessas de um clube brasileiro. Se você quiser acompanhar na íntegra a apresentação oficial de Carlos Alcaraz, está salva aqui no nosso canal. Inclusive estaremos segunda-feira também na apresentação oficial do atacante equatoriano Gonçalo Plata. E ontem aconteceu uma reunião envolvendo o vice de futebol Marcos Brás, o diretor executivo da pasta Bruno Spindel, e o técnico Tite para avaliar as circunstâncias da ausência de Pedro. O jogador, inclusive, vai passar por exames complementares e está aguardando um inchaço no joelho esquerdo para ser submetido à cirurgia. Após a intervenção cirúrgica, ele deve precisar de algo em torno de nove a dez meses para ficar novamente à disposição do Flamengo. Ou seja, está fora da temporada e muito provavelmente também da metade da temporada seguinte, em 2025. Com isso, a diretoria definiu o seguinte em conversas com o técnico Tite, de que vai avaliar o mercado, vai buscar nomes que estejam livres, afinal de contas somente jogador sem clube pode ser contratado pelo Flamengo após o fechamento da janela de transferências internacionais, até o dia 9 para a Copa do Brasil, dia 13 para a Libertadores e o dia 20 para o Campeonato Brasileiro. Ou seja, o prazo é curto, mas o Flamengo também não pretende ir ao mercado no desespero. Até porque não vai fazer nenhuma loucura, não vai pagar fortuna de salário para nenhum jogador e diversos atletas têm sido oferecidos de maneira bastante exacerbada nas últimas horas desde a confirmação da grave lesão do Pedro. Inclusive, vamos falar sobre mais um jogador ou os jogadores que foram oferecidos ao Mengão, por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final sem pular uma etapa sequer. Ou seja, o Flamengo não vai fazer loucuras para repor o elenco para a ausência do Pedro. Inclusive, houve uma avaliação dos atletas que fazem parte do elenco que podem ser alternativas. O centroavante Carlinhos, o atacante Gabriel Barbosa e também Bruno Henrique, que atua como ponta esquerda, mas eventualmente também pode ser utilizado como centroavante. Então, todas essas alternativas, até o Lohan da base, que pode ser utilizado como falso 9. Algo parecido com o Matheus França, nas mãos do técnico Dorival Júnior, em 2022, em diversas partidas, Matheus França, que é meio atacante, chegou a ser utilizado como falso 9 naquela equipe na disputa do Campeonato Brasileiro. Uma equipe alternativa que o Dorival colocava para disputar na competição nacional. E você, o que acha dessa atitude da diretoria do Flamengo? Você considera certo que o Flamengo possa recorrer à solução caseira para a ausência do Pedro? Ou realmente existe a necessidade de o Flamengo se lançar ao mercado e talvez tenha até que desembolsar um valor mais elevado para contratar um jogador para servir de referência de ataque? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você o que é portabilidade de energia. Você pode escolher de onde vem a energia que você consome e quanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo, porque elas compram energia mais barata de quem produz para vender mais caro para você. Mas você pode comprar direto da produtora. A Green Energy produz energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa. E pode ter uma economia imediata de até 15% na sua conta de luz. Que a gente é obrigado a pagar todo mês. Imagina isso ao longo dos anos ou décadas. Olha o que você está deixando de economizar. Então não perca tempo e não vá dar mole. Vá agora ao comentário fixado. Ou então mande um zap diretamente ao Vitor Almeida, que é o representante autorizado da Green Energy, para saber a disponibilidade dos serviços na sua região e obter um orçamento sem compromisso através do DDD 21 972 996633. A Green Energy, energia solar para todos. E o Flamengo, dentro de todas essas situações, ainda surgiu a informação do atacante Hulk. Ele que é jogador do Atlético Mineiro. E o jogador revela que em 2021, antes de retornar ao futebol brasileiro, vindo da China, ele procurou o Flamengo, que chegou a abrir negociação com o atleta. No entanto, acabou não havendo acordo. Naquela oportunidade, o rubro negro havia acabado de adquirir, em definitivo, os direitos econômicos de Pedro, que havia sido contratado por empréstimo no ano anterior para ser uma alternativa a Gabriel Barbosa, sob a sugestão do então técnico Jorge Jesus. Jorge Jesus foi embora, Pedro ficou, acabou se estabelecendo no Flamengo. E com isso, o rubro negro, na avaliação, achou que não seria necessária a contratação de mais um jogador para a posição, Hulk, que à época estava com 34 anos de idade. Com isso, o atleta foi adquirido pelo Atlético Mineiro e foi um dos grandes responsáveis pelas duas conquistas do clube naquela oportunidade, tendo conquistado o título brasileiro e também a Copa do Brasil em 2021. E o jogador, portanto, revelou que quase acertou com o Flamengo antes de acertar o seu retorno ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Galo. Eu, inclusive, àquela época trouxe essa informação. Ou seja, a galera que já, naquela época, acompanhava o canal, não, para isso não é novidade, né? E o Flamengo, até dei essa informação, o Flamengo não se animou até pela alta pedida do Hulk. O Hulk tinha pedido 2 milhões e meio para jogar no Flamengo. Com isso, o Flamengo acabou recusando, portanto, e não deu andamento a essas negociações. Mas e você? O que acha, né? Agora, depois desse tempo todo, para você, o Flamengo acertou em abrir mão do Hulk? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu o que eu sei. E esqueceu de deixar o seu like também, de se inscrever, inscreva-se, não paga nada. E deixe o seu like, seu joinha, muito importante para nossos vídeos e para o crescimento do canal. Lembrando que estamos no WhatsApp. Você que não sai do Zap para nada que eu sei, vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal, no Zap, apete o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também, no Zap Zap. E o atacante camaronês, Chocomotem, ele foi oferecido ao Flamengo. Aliás, entre vários outros atacantes, a gente pode botar aqui o Uruguai, que foi oferecido, o Gomes, foi oferecido ao Flamengo. Ainda teve a situação do Mariano Dias, também oferecido ao Flamengo. O Gomes é jogador que atuou pelo Cádiz no futebol espanhol. O Mariano também estava no futebol espanhol, jogador do Real Madrid, que ultimamente defendeu o Sevilha, o Sevilha da Espanha. Mas nenhum desses jogadores acabaram enchendo os olhos do Flamengo. O Motim foi aquele que mais chamou a atenção. Jogador do Bayern de Munique, atuou na última temporada, fez alguns gols, mas nada também de encher os olhos. Ele tem 35 anos de idade e tem uma excelente estatura, quase 2 metros de altura, 1,92m de altura. Muito bom na bola aérea, mas o atleta, vamos dizer assim, teria pedido um valor elevado para jogar pelo Flamengo, que acabou desanimando os dirigentes rubro-negros. Com relação ao Gomes, jogador uruguaio, de 28 anos de idade, o atleta, que está sem clube, também, no entanto, ele não faz gol há um ano e quatro meses. Um ano e cinco meses, na verdade. Desde 1º de abril, parece piada, desde 1º de abril do ano passado, ele não faz gol. E olha que não estava machucado, não. O cara ficou 10 meses parado, o ano não. Ele jogou. Ele ficou de fora, se não me engano, de três partidas, por conta de problemas de lesão. Pancada, na verdade. Quatro partidas, na verdade. As três últimas partidas da temporada e uma outra partida, no meio também, por conta de problemas na panturrilha. Mas atuou em 33 jogos. 33 jogos e não fez um gol. Cara, só uma assistência. Não dá. E com relação ao Mariano Dias, o jogador teve que fazer uma cirurgia na virilha. E aí ele ficou fora de praticamente metade da temporada. Ele voltou já no finalzinho, com uma baixíssima minutagem, nas três últimas rodadas da La Liga. Então, o atleta também é uma incógnita, o jogador. Mas o rescaldo é esse. O Flamengo continua atento ao mercado, conforme eu disse, mas não descarta não contratar ninguém. Mas quero saber a sua opinião. Para você, há necessidade de o Flamengo efetuar uma contratação? Quero que você deixe abaixo o seu comentário. E, lógico, que um dos jogadores que estava no radar do Flamengo, inclusive a torcida até pedia a sua contratação, é o Memphis Depay, o atacante holandês de 30 anos, que inclusive atuou por sua seleção e foi titular em um dos destaques na última Eurocopa, disputada. E o jogador que já estava em negociações adiantadas com o Corinthians. O Globosport.com trouxe em primeira mão no início da tarde o acerto entre o clube paulista e o jogador que aceitou a proposta do Corinthians que foi de dois anos de contrato por dois milhões e meio de reais por mês de salário. E fazendo, portanto, o investimento de 60 milhões de reais ao jogador entre fixos e bonificações também por metas alcançadas. Com isso, o Corinthians acertou a contratação do atleta. Havia a possibilidade de o Flamengo entrar na parada e tentar atravessar o clube paulista conforme fez com o Gonçalo Plata quando adquiriu a contratação do jogador junto ao SAD do Catar mas não aconteceu. Embora ele tenha sido oferecido duas vezes ao Flamengo inclusive uma delas recentemente quando ele já estava em conversas avançadas com o Corinthians a diretoria rubro-negra não formalizou nenhuma proposta. Isso é bom que a gente frise porque a gente sabe que a imprensa bairrista de São Paulo vai querer dizer ó, o Corinthians conseguiu ganhar do Flamengo ganhou a queda de braço do Flamengo o jogador da seleção holandesa preferiu jogar no Corinthians ele recusou o Flamengo não teve recusa muito pelo contrário o cara forçou a barra para querer jogar no Flamengo Flamengo que não se mobilizou para contratá-lo você pode até discutir se o Flamengo está errado ou não em não ter entrado na disputa pelo atleta que recusou também proposta do Sevilha do Raio Valecano havia um clube da Árabia Saudita e um clube do México também interessados em sua contratação mas a verdade é que o Flamengo não fez nenhuma proposta aliás não fez proposta a nenhum jogador até o presente momento a gente sabe que a imprensa europeia o Fabrício Romano um outro profissional também da Europa chegaram a dizer que o Flamengo estaria negociando com o Anthony Martial que é o jogador que atuou na seleção francesa e que foi jogador do Manchester United até o dia 30 de junho mas até agora o Flamengo não formalizou proposta lógico que há jogadores oferecidos há conversas mas proposta efetiva do Flamengo ainda nenhuma então que isso fique claro para que depois não venham com bravata para dizer oh o Corinthians ganhou do Flamengo agora eu queria saber se o Corinthians não tem dinheiro nem para pagar a parcela do Mateuzinho que o Flamengo teve que recorrer a Brax para ver a cor do dinheiro de onde o Corinthians está tirando tanto dinheiro assim para contratar o Memphis Depay é rapaz eu quero saber a sua opinião deixa abaixo o seu comentário se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo não saia sem antes deixar o seu like gostou do vídeo? então compartilhe com a galera mas não vá embora está vendo uma dessas janelas que apareceram? clique em uma delas e continuem acompanhando o nosso canal combinado? despertando paixões movendo multidões este é o Mengão e continuem a ver